Bem-vindo a 8, meu nome é Tadeu Veiga. Olá, eu estou seguindo, divulgando o conteúdo e um pouco mais de conhecimento sobre a ferramenta SDI, que fala muito sobre autocontrole nas reações do dia a dia. Aí, agora há pouco, eu estava ouvindo uma palestra de um lutador de jiu-jitsu, bastante famoso brasileiro, e ele estava descrevendo mais ou menos a situação de que quando você está numa situação de imobilização no jiu-jitsu, você precisa se concentrar e lembrar das técnicas e todo o treinamento que você praticou antes da luta para poder escolher a reação correta de acordo com a situação que você se encontra ali no momento da luta, numa imobilização. E ele fala que muitas vezes o que acontece é que nessa situação a pessoa acaba se desesperando, tentando reagir de uma forma instintiva, esquecendo o treinamento. E eu achei que isso tem muito a ver com as técnicas do SDI para o nosso dia a dia, porque às vezes é o que acontece em uma situação de conflito, principalmente no ambiente de trabalho, todos querem atingir as metas, todos estão buscando realmente resultados positivos. Mas em diversas situações a gente acaba esquecendo o treinamento, até o treinamento de vendas, até o treinamento de negociação, e a gente acaba reagindo instintivamente a uma situação, e nem sempre a reação instintiva é a mais correta. Às vezes a gente até dá sorte que a reação instintiva seja a correta, mas a gente no dia a dia não pode contar simplesmente com a sorte. Então vamos contar com o conhecimento, com a experiência, com a maturidade, para identificar uma situação de conflito e escolher a melhor reação. E na hora de aplicar essa reação, aí sim lembrar das técnicas de vendas que você aprendeu, das técnicas de negociações que você aprendeu. Se você não se lembrar das técnicas, não vai adiantar nada os demais treinamentos. Então autocontrole é fundamental para você poder se dar bem em todas as interações humanas aí. Por isso que está tão valorizada essa questão de habilidades interpessoais. E esse lutador falava o que então? O que você faz? A primeira coisa que você faz quando está numa situação quase um mata-leão. A primeira coisa é você relaxar, respirar e lembrar da técnica. Lógico que isso tem que ser feito muito rapidamente. Então quanto mais você pratica, mais rápido você consegue se recuperar. E é isso que a gente procura levar para o dia a dia aí no SDI. Os lutadores de jiu-jitsu que seguem esse conselho, praticam meditação. Porque a meditação faz com que você se isole da situação de problema e consiga focar no que é realmente necessário. No nosso caso, não é a meditação. A meditação é válida, vai ajudar. Mas aí sim, a técnica que você vai utilizar para identificar a situação e aplicar corretamente se chama SDI. É a ferramenta que eu ofereço. A gente pratica, traz as situações do dia a dia para descrever e como que o SDI se aplica nessas situações. E a gente já sai do workshop aplicando. Porque na verdade não faltam e não vão faltar oportunidades para você praticar. Porque a todo tempo, a todo momento, a gente está sendo desafiado aí com situações que muitas vezes parecem realmente uma situação de jiu-jitsu aí na nossa vida. Seja numa situação interna nas empresas, seja no dia a dia e seja com as pessoas com quem a gente interage tanto no trabalho quanto fora dele, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Então, os benefícios que a gente vai ter são abrangentes para todos esses ambientes. Muito obrigado. Espero vocês nos próximos vídeos. E divulguem aí para os seus amigos, para ajudá-los também a ter a oportunidade de aproveitar esse conhecimento. Muito obrigado e até logo.